Olá, pessoal! Hoje trazemos uma história tocante que está circulando na internet. Dionês Coelho da Silva, um motorista de aplicativo, postou um vídeo na quinta-feira passada relatando suas dificuldades após um incidente envolvendo o ator Kaique Brito, de 34 anos, no Rio de Janeiro. Segundo relatos iniciais, Dionês estava dirigindo dentro dos limites de velocidade e prestou auxílio a Kaique após um acidente, mas a investigação policial ainda está em andamento. O que chama a atenção é que, após compartilhar sua história, Dionês conseguiu angariar incríveis 160 mil reais em uma vaquinha virtual, graças à ajuda de 5.252 pessoas até o momento desta gravação. Ele expressou sua gratidão pela solidariedade que tem recebido, mas também compartilhou os desafios emocionais, físicos e financeiros que está enfrentando devido a esse episódio. Dionês pediu orações tanto para ele quanto para o ator Kaique, e seu pensamento está constantemente com o filho de Kaique. Em um gesto incrivelmente generoso, a família do ator também se manifestou, agradecendo publicamente a Dionês Silva por ter prestado socorro imediato a Kaique, o que, segundo eles, salvou a vida do ator. Essa solidariedade e reconhecimento são realmente comoventes. Atualizações médicas recentes indicam que Kaique está apresentando uma resposta satisfatória ao tratamento e seu quadro clínico permanece estável. É um alívio saber que ele está melhorando. É uma história que nos lembra da importância de estender a mão ao próximo em momentos difíceis e também da incrível capacidade da internet em unir as pessoas para fazer o bem. Vamos continuar acompanhando essa história e desejando uma recuperação completa para Kaique Brito. Muito obrigado a todos que contribuíram e mostraram seu apoio até agora. Fiquem ligados para mais atualizações.